Bem-vindos a mais um Chapéu do Praça Relâmpago. Dessa vez eu trouxe Conan o Bárbaro Especial. Sim, geralmente eu trago quadrinhos nacionais aqui, mas essa revista do Conan que a Panini publicou tentando espremer o último bagaço do personagem, ela é tão pequenininha que, bem, acho que um Chapéu do Praça Relâmpago já resolve a situação. E o que a gente vai acompanhar, na verdade, são três histórias que foram lançadas na Savage World 1 a 3, na 10 e na Dark Horse Presents nº 21, ao longo dessa trajetória, dessa nova trajetória do personagem na Marvel, só que, bem, foram pulados por um motivo ou por outro. De certa forma, são histórias para preencher buraco, para completar a página nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também servia para isso, mas como não tem mais Conan para publicar, a Panini resolveu trazer as histórias nessa encadernada, que dá, na verdade, 40 páginas de quadrinhos. O resto são imagens que são bonitas. É legal, é. Para quem gosta do Conan, acho que vale a pena. As histórias também são simplesinhas, mas ok. Dá para se divertir com elas. Bem, a primeira é do Paul Tobin com Wellington Alves. É a maior delas. Ela vai mostrar uma ladra que rouba uma joia e ela é caçada por um demônio e vários soldados. Enquanto isso, o Conan está numa taverna, ele acaba encontrando com uma mulher e vai levar ela para a sua diversão noturna. Só que nisso existe uma história por trás de uma deusa que fica nessa cidade, que, na verdade, é usada por um grande mago que mantém, mata pessoas para continuar vivo. Existe um desenvolvimento legal. Acho que essa história, por ter mais páginas, ter pelo menos 20 páginas, foram publicadas, como eu disse, em três edições da Savage Sword e travei a língua, então dá tempo, pelo menos, de contar uma historinha um pouco melhor com interações, cenas de ação e desenvolvimento de cenário. A arte está bem legal, como eu estou mostrando para vocês. Mas é a melhor história delas. Depois, a gente vai para um conto, Noite dos Lobos, do John Ostrander e Andy Coon. Essa historinha é, basicamente, o Conan sendo perseguido por lobos. A arte dessa história, eu acho que é o que mais, é o que me comprou completamente. E a gente não sabe, não está entendendo por que ele está sendo perseguido por esses lobos meio demoníacos que vieram direto do inferno do Hellboy e até que se descobre que é um carinha, é um garoto que não consegue sair de casa, ele aprendeu magia e está usando, está controlando os lobos. E essa é a historinha, para ver o Conan batendo e matando um monte de lobos, é a parte mais interessante. Termina a história com o Conan, o Rei do Pântano, que é do Aaron Lopresti, com Matt Bat-Benning e as cores do estúdio Hi-Fi. O Conan está sendo levado por uma mulher para enfrentar o Rei do Pântano e conseguir tesouro. E é isso. E aí a gente tem a história, tem algumas traições, mas não tem como desenvolver muito disso. Qual que é o problema para mim? É que são pequenos contos. Na verdade, é mais um problema meu com o tipo de história, que eu acho que é um desperdício de... Eu queria ver mais, na verdade. Talvez é uma expectativa que eu queria ver mais coisa, mais um desenvolvimento maior, uma história um pouco maior, acontecimentos maiores. E aqui tudo se encerra de uma forma muito rápida. Para quem gosta do Conan, vale a pena. É mais um item para a coleção. São histórias inéditas, não foram publicadas no Brasil. Mas, para quem só quer saber o que acontece, ou nunca leu o Conan, ok. Para quem nunca leu o Conan, quer ter um Conan na coleção, esse aqui já resolve. Mas é R$19,90, 48 páginas. Eu sei que está esse preço atualmente, mas R$19,90 para 48 páginas, eu ainda estou me acostumando com esse novo preço. Enfim, não é ruim. As histórias não são ruins. Mas existem outros Conan sendo publicados atualmente, que são muito mais interessantes. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos.